Música Dois Irmãos recebe a partir desta quarta-feira a 25ª edição da Feira do Livro. Diversas atividades culturais ocorrem até o domingo na Praça do Imigrante, que fica no centro da cidade. Uma das atrações da feira é o espetáculo O Macaco Banana, do Bando de Brincantes. Os atores Éder e Vivi contam histórias infantis, utilizando canções, cantigas de roda, mímica e muita animação. Os visitantes da feira podem conferir também os estandes dos livreiros, apresentações de músicas e dança, oficinas, bate-papo com autores e muitas peças teatrais. A Feira do Livro é uma realização da Prefeitura de Dois Irmãos por meio da Secretaria de Educação e Cultura. Música